Os sons cristais de um piano São bons sinais e a gente crê Que pode haver amor, se não me engano Que pode ser Um beija-flor salta nos olhos Outro no galho e a gente vê Que pode haver amor, se não me engano Que pode ser E o ser humano ao mesmo tempo é O perdão e o pecado Perigo moral, lado amor E cuidado pra não se perder Coração tem que ter e não ter Razão, coração tem que ter e não ter Razão